Olá, minhas divas! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no hotel Altos de Santa Tereza, que fica aqui em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, com a vista linda do Rio de Janeiro. Então eu vou fazer vlog pra vocês, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tudo sobre o hotel. O hotel é maravilhoso, ele fica bem no alto de Santa Tereza, é um pouco distante pra você chegar, mas ele é maravilhoso, as pessoas aqui são super simpáticas, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então eu super indico pra vocês. Então nós vamos passar um dia aqui, nós chegamos agora, segunda-feira, 3 horas da tarde que nós chegamos aqui. O tempo não tá muito bom, tá sol, mas tá ventando bastante, mas nós vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Eu vim com a minha irmã, então eu vou mostrar todo o hotel pra vocês, espero muito que vocês gostem. Então eu já aconselho vocês passarem uma diária aqui, eu vou também botar todas as informações no vlog. Então vocês vão ter todas as informações em primeira mão. E com essa vista aqui, gente, não tem o que reclamar, né? É magnífico, é um dia de você relaxar, você manter a sua tranquilidade, manter a calma. Até um final de semana mesmo também, você pode vir pra você relaxar, até quem mora no Rio mesmo em si. Ou então pra quem é de outro estado, mas com essa vista magnífica, quer conhecer o Rio, eu super aconselho. Então eu vou filmar mais pra vocês e esse dia vai ser maravilhoso. Então esse vlog será só do hotel, do Autos de Santa Terela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mesdivas, nós estamos agora na Jacuzzi, olha que vista linda, na Baía de Manavala do Pão de Sucre. E eu comi um belo de um tombo dentro da Jacuzzi, um integral, que tinha um batente, meu corpo de quente. Mesdivas, nós já usufruímos muito da Jacuzzi, nós trocamos de roupa e agora nós estamos apreciando essa vista maravilhosa, que é a vista do Rio. Olha aqui atrás de mim. E daqui a pouco nós vamos ter um brinde de boas-vindas. Nós, eu e minha irmã escolhemos capirinha de limão, mas não muito forte, porque a gente não bebe. Mas vai ser maravilhoso, há uma tranquilidade, traz uma paz esse hotel. Então, pra quem quer tranquilidade, quem quer paz, quem quer relaxar um final de semana ou até mesmo um dia, vale super a pena. Você pode fazer surpresa o dia dos namorados, casamento. Então, é um lugar muito lindo, muito clean, que você pode ir até com a sua família, né? Mas não é um hotel pra farra, pra bagunça, como vários amigos, não. Mesdivas, acabou de chegar o nosso drink de boas-vindas, a nossa caipirinha de limão. Ainda vem umas batatazinhas chiques. E eu vou filmar pra vocês com essa vista, tomando caipirinha, que é o forte, né? A bebida forte, tradicional do Rio, fica maravilhosa. Já são seis e meia da noite e já tá escuro. Pena que tem nuvem, então não dá pra ver o bandinho. Deixa eu vir aqui pra vocês verem. Olha, não tá dando pra ver o bandinho. Mas, mesmo assim, a vista é linda, porque dá pra ver toda a cidade do Rio de Janeiro e vale super a pena. Então, como eu disse pra vocês, eu super recomendo que vocês passarem, nem que seja um dia, mas um final de semana ainda, melhor ainda. E não reparem na minha voz, porque eu fiquei gripada ontem, então eu estou um pouco fã. Vou encerrar o vlog por aqui, porque aí amanhã de manhã tem café da manhã. Então eu mostro pra vocês todo o café da manhã daqui. E vai ser maravilhoso tomar o café da manhã com essa vista, é incrível, né? Então é isso. Então eu espero muito que vocês gostem do vlog. Compartilhem mesmo os vlogs com todo mundo, com todas as suas amigas. Bom dia, minhas divas! Hoje é terça-feira e o Rio amanheceu muito tristinho. Desde ontem à noite choveu muito, então o tempo hoje está muito feio. Agora são 8 horas da manhã, nós vamos tomar café. E a gente nem vai aproveitar o jacuzzi, porque com esse tempo eu não tenho nem condição. E a gente vai embora pra casa. Mas eu vou mostrar pra vocês o café da manhã. E a gente vai ver o café da manhã. E eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu não mostrei o nosso café da manhã, porque a fome era tão grande, sabe? E acabou que eu filmei a mesa. A mesa é maravilhosa, a comida é maravilhosa. É uma meia procuração. E eu vou encerrar o vlog por agora, porque a gente já vai embora. Espero muito que vocês gostem do vlog. Eu já peço pra vocês que compartilhem o vídeo com seus amigos. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E venham se hospedar no Alto de Santa Tereza. Vale super a pena. A vista é incrível. Aqui é a vista aqui atrás de mim. Maravilhosa. Vale super a pena mesmo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vlog.